Acreditar em si mesmo é um passo fundamental para alcançar um objetivo ou realizar uma tarefa. Ao acreditar em sua capacidade, você já está no caminho certo para alcançar o sucesso, pois a confiança em si mesmo é uma das principais fontes de motivação e perseverança. Jesus, quando está no comando de nossas vidas, faz tudo ser mais fácil. Tudo o que você sempre quis está do outro lado da linha do medo. Jesus é o reflexo da certeza, pois o medo é o que impede as pessoas de alcançarem seus objetivos ou realizarem seus sonhos. O que você deseja alcançar na vida pode estar do outro lado da sua zona de conforto. Sou Graciano Caseiro, já me segue nas minhas redes sociais, ainda não? Segue lá no Instagram, curta, se inscreva no canal do YouTube, dá um like, toque no sininho, curta, comente e compartilhe sempre.